Olá pessoal, o Wagner Bortolato aqui, se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, estamos ajudando a essa missão, venha fazer parte do Wagner Bortolato do Tchim, estamos crescendo, é nóis. Gente, falar aqui um pouco das minhas refeições que eu estou fazendo no momento. Bom, eu sou engenheiro de 12 a 15 mil calorias por dia, consegui chegar em 148 quilos, minha meta é 155 quilos, vai ser difícil, eu comecei a fazer aeróbico, mesmo assim eu estou fungando igual um cachaço, mas vamos que vamos, eu estou fazendo 30 minutos, comecei com 15 minutos, 20, 25, agora estou fazendo 30 minutos por dia de aeróbico, por dias, mas está indo bem, estou gostando, só que oscila muito meu peso, ele fica ali entre 145 e 148, é uma coisa louca, se eu oscilar em alguma refeição, a refeição já cai muito, então, é um bicho estranho, bom gente, minha refeição é bem básica, bem básica, 15 mil calorias, eu como de tudo, como de tudo, mas eu tento comer limpo, como arroz, feijão, como todos os tipos de carnes, apesar que a carne está treta, como todos os tipos de legumes, todos os tipos de tubérculos, todos os tipos de leguminosa, só soja que não, eu tenho alergia a soja, eu tenho alergia a soja, alergia a lactose e alergia a útero, mas a alergia mais, mais pica é a soja, agora que eu percebi que eu fiz assim, ó, que merda, sabia não? Deixa aí, deixa aí, alergia mais pica é a soja, se eu, se eu ingerir alguma coisa que tem soja, eu cago o dia inteiro, é uma bosta, literalmente, uma bosta, eu até, eu acho que eu até fiz um vídeo que eu comi sucrilhos, nossa, foi a pior coisa que fiz na vida, gente, oprei horrores, horrores, difícil, eu perdi ali muito peso, não parada mais, mas enfim, é, então eu como de tudo, eu como os derivados, mesmo tendo, sendo alérgico a lactose, eu como os derivados do leite, sim, aí eu pago o preço, que é um pouquinho, é uma alergia um pouquinho mais amena, e ao glúten, eu tenho que, eu, às vezes eu como, é, os derivados, os derivados, os alimentos que possuem glúten, quase tudo possuem, né, e até pra dar, acho que liga, consistência, eles enfiam glúten na alimentação, né, então eu já sinto um desconforto, mas não é, o glúten e lactose não é igual a soja, a soja acaba comigo, não sei porquê, mas acaba, eu fui até, eu descobri fazendo faculdade de nutrição, era uma matéria, a matéria chamava materno-infantil, e lá tinha que, no final da aula, tinha que experimentar uns negocinhos de neném lá, e sobrou pra mim, eu fiquei moscando lá, batendo papo, fiquei por último, sobrou a soja, que era um pouquinho assim, ó, mas bem pouquinho, só que era soja pura, o líquido, aí, até então, eu nem imaginava, eu, chupei aquele líquido lá, mas bateu no estômago, isso era umas nove, nove e pouco, não foi antes do intervalo, o intervalo acho que era às nove, era um pouquinho antes do intervalo, é, acho que é, gente, fui pro banheiro, fui embora dez e meia, falei que tava passando mal, aquilo, mas era, enquanto não limpou tudo, 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 noite inteira, ó, foi das, das, praticamente, oito e trinta, noite inteira, madrugada inteira, dia inteiro, virou-se a noite de novo, a outra madrugada, eu fui melhorar só no outro dia, ou seja, deu oito, doze, deu quase quarenta e oito horas aí, direto, limpou tudo, eu perdi uns seis quilos, seis ou sete quilos, naquela época não tava muito, gigante, aí, acabou de lascar tudo, fiquei aquele cabeção enorme, o olho fundo, olha, aí eu descobri que eu tinha, que eu tinha essa energia, mais terrível, né, que é a soja, e voltando, então eu como de tudo, todas as carnes, todos os legumes, todas as leguminosas, é, todas as verduras, a única carne que eu não gosto é chouriço, comi uma vez, eu não sei se a pessoa que preparou tá com cheiro esquisito, é, ah, não sei, não gostei, e o chouriço é feito com o sangue do porco, né, é, não gostei de chouriço, é só, mas com tudo, então vamos lá, eu acordo quatro e meia da manhã, minha primeira refeição, por ter que ser mais prática, o omeletão, o omeletão são doze ovos com gemo, como tudo, eu não desperdiço nada, às vezes fica um tomatinho ali, já era, junto ali eu mando um carboidrato junto também, batata doce, como eu já tinha calculado isso aí, já fica mais fácil, eu não fico pesando não, comigo, já tem ali na mão ali, então, é, sem dó, às vezes eu também mando, eu faço, às vezes tem comida na noite, eu como comida de manhã mesmo, macarrão com carne, às cinco horas da manhã, sem preguiça, adoro comer comida de manhã, às nove horas, aí eu já tô no trabalho, eu levo uma comida mais prática, né, que são frutas, whey, iogurte, eu tenho intolerância e mando iogurte, e mando um lactose no teste, só por Deus, e também coloco uma aveia, no almoço, torno a comer de novo arroz, feijão, carnes, é, é, legumes, é, verduras, aí eu tento comer de duas em duas horas depois, né, aí eu tenho uma brecha à tarde, eu consigo comer de duas em duas horas, aí eu vou repetindo as vezes, é tudo básico, é comida, arroz com frango, aí tem feijão com feijão também, e vou atingindo ali, sem preguiça, aí à noite, eu faço, eu como de novo, outra salada de fruta com whey, e eu já tô no trabalho de novo, mas eu já tenho outra marmita, eu faço outro repeteco, de, em torno de umas, oito e meia, umas vinte e trinta, aí quando eu chego em casa, às onze, outra refeição pesada ainda, e que são, é de novo, carne, arroz, ou macarrão, ou legumes, ou tubérculos, e, às onze, eu vou dormir quando for volta da meia-noite, meia-noite e meia, eu mando uma tomelete, mais doce, inteiro, né, às vezes coloca um queijinho ali para um sabor ali, para melhorar, e, algumas vezes eu ainda acordo de madrugada, ou de meia-noite e meia, eu acordo ali duas e meia, duas horas, aí eu como de novo, aí eu como o que tem, fruta com whey, se tiver comida de novo, eu como comida de novo, macarrão com carne, e, e assim vai, e assim, segue-se, segue-se os dias, eu vou fazendo isso, mas o que pesa mais é você comer de duas em duas horas, né, às vezes está um pouquinho sem, mas como eu já criei esse hábito, eu acabo tendo, é, uma certa fome, e é incrível, quando dá duas horas sem comer, não sei se é o organismo que me acostuma, eu começo a sentir um pouco de enjoo, porque está pedindo, estranho, né, me dá um pouco de ânsia, aí eu comer, para, o meu organismo avisa a hora que eu preciso comer, não preciso nem margar, aí eu vou ver, quando eu vou ver essa ânsia, começa, depois de duas horas que eu comi, então, o negócio é punk, muito louco o organismo nosso, né, mas eu chego a fazer, então, de sete a nove, ou dez refeições por dia, treta, muita treta, eu vou tentar chegar em 155 quilos, estou com 148, a força aumentou um pouco, tem que aumentar as coisas, não é só o peso também, e força, não serve para nada, né, mas, é um projeto aí, futuro, que, se der certo, se der certo, vai dar certo, mas, mas, é um preço, paga-se um preço também, né, questão, 155 quilos, não é saudável, né, é o que eu sempre falo, a vida de atleta, de atleta, de alto rendimento, não é saudável, se você quer chegar às cabeças, tem um preço a ser pago, né, então, se você não está disposto, fica na linha tênue, né, pelo menos, né, não seja sedentário, e nem seja um atleta, um atleta de verdade, né, beleza, gente, então, é mais ou menos essa linha de raciocínio, né, e é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando aquele beijo no coração, deixem nos comentários aqui, o assunto que vocês querem falar, que eu fale, estamos aí, porque deve, valeu? Não se esqueça de se inscrever, curte, comenta, compartilha, tamo junto nessa missão, e vamos pra cima, força e honra, beijo no coração, e até a próxima. e aí Obrigado.